A vaca é uma daquelas que está com a frente a passar, né? Ai, ai! Aí está! Opa! Cuidado aí! Vamos lá, rapaziada, a provê que ela tem pilhas novas! O que é isso feliz? A peça fica nessa equipeira que o dia 30 de agosto nos속amos. O que bud uma pessoa que sempre rucou? O que proicia uma mulher,율 quem vai passar? O que está demorada? Está via. Ela aí vai! Vem! Ela aqui vai circular... Ela aqui vai circular... O arco 25 de Abril... O arco... O arco 25 de Abril... O arco do Calvário... O arco 25 de Abril... O arco. E aí, Ei, Ei! Ha, ha... O arco 23 de Everol... O arco 25 de Abril... O arco 25 de Abril... O arco 25 de Abril... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL